Fala aí galera, beleza? Meu nome é Leonardo e hoje eu trouxe aqui pra vocês mais uma gameplay de Friends Então se você tá animado, já deixa aquele joinha antes de começar a ver o vídeo Se inscreve no canal pra ajudar a nossa meta agora de 15 mil inscritos, né? Porque já chegamos a 10 e eu não tô ainda nem acreditando Me siga nas redes sociais, principalmente lá no Insta, gente Porque eu tô quase chegando a 700 seguidores e eu tô ficando muito feliz com isso A gente tá cada vez crescendo mais e mais, né? Então muito obrigado E nas outras redes sociais também, né? Twitter, Facebook, claro, né? Galera, como vocês podem ver, minha voz tá um pouco fanha e não teve vídeo hoje de manhã Por quê? Eu vou explicar Eu tô muito doente, muito, muito, muito doente mesmo Eu peguei uma gripe, gente, que vocês não têm noção Eu tô morrendo de dor de garganta, então é por isso também que eu tô gravando sem Facecam Mas eu espero que vocês entendam e bora lá, né? Vocês fizeram suas apostas em quem é seu pai E vamos ver se vocês acertaram E muito obrigado, gente, por quem me falou Que os cartões postais se pegam na caixinha de correio É verdade, eu fui ali pegar na caixinha de correio e tinha dois Olha que bonitinhos Já tem dois aqui na nossa parede Mas enfim A Amanda foi dormir Porque amanhã ela trabalha Eu não sei se o bebê vai nascer hoje Deixa eu ver E aí? Não é aqui? Segundo trimestre em sete minutos É emocionante descobrir uma vida Uma vida o quê? É emocionante descobrir uma vida crescendo dentro de você Ok E o David? O David tem que praticar programação porque ele tem que atingir nível 3 Mas ele vai atingir nível 3 agora Então ótimo Agora ele pode parar pra dormir Ó, durma aqui Eu espero muito que ele seja promovido hoje A Amanda vai ser? Eu acho que a Amanda vai ser promovida Hoje a gente não vai acompanhar a Amanda no trabalho Porque eu acho que ela por si só consegue ser promovida sozinha Não sei, né? Vamos ver Ó, 3 horas da manhã Ih, ela precisa ir no banheiro Usa aqui o banheiro Usa E que horas ela trabalha? Ela trabalha às 7 da manhã Tá, então ela já vai ficar acordada Eu vou botar ela pra tomar uma ducha Muito importante, né? E vamos lá, né? Gente, a minha voz deve estar horrível, né? Toda fanha Mas eu espero que vocês não se importem Eu vou tentar gravar os vídeos de segunda hoje também Porque vai que eu pior, né? Nunca se sabe E hoje também é aniversário do meu pai Pra quem não sabe Daí eu tenho que descansar Pra ficar bem até de noite, né? Que a gente vai fazer uma festinha pra ele Então Vai por isso Mas tô aqui ainda gravando vídeos pra vocês, galera Firme e forte Vamos lá Ela vai abrir Tem comida aqui de sogra Ela vai pegar uma porção Vamos lá Termina logo esse banho Ele já pode acordar? Ele já pode acordar Então ele vai acordar Ele vai usar o banheiro Usa aqui o banheiro Ó, depois ele vai abrir também Não, depois ele vai tomar uma ducha também Toma uma ducha Que horas ele trabalha? Ele trabalha às 10 Ok Mas ele não trabalha hoje Ah Tudo bem, tudo bem Hoje ele não trabalha O expediente da Amanda começa em cerca de uma hora Ó Então agora eu vou mandar ele comer Abrir Pegar uma porção aqui Pega uma porção E ela tem que andar logo, né? Como é que ela tem que ir pro trabalho? Ela tem que ir concentrada Ah, não tem nada aqui Pra gente conseguir deixar ela concentrada Vocês me falaram que pelo computador Tem alguma forma que dá pra deixar concentrado Mas eu não lembro como Perdão, galera Olha, ela vai limpar Ó Ela vai limpar E ela tá aqui gravidíssima Então vamos lá E daí ela precisa de diversão Eu vou deixar ela assistindo aqui Canal de comédia Pra ela ir um pouco alegrinha pro trabalho também, né? Porque hoje a gente não vai acompanhar ela E eu espero mesmo que ela seja promovida Ó Tá assistindo ele canal de comédia Ele tá aqui Tá, depois você conversa com ela Termina de comer Ó Vocês apostaram Muita gente falou Falaram que o David é o pai Então não sei, né? Vamos ver A maioria falou que o David ia ser o pai Mas não sei Ó Não vamos acompanhar Ó Pode ir pro trabalho Vai pro trabalho, minha Corre Ok, ela tá indo E a gente vai botar ela pra trabalhar duro Porque a gente precisa de dinheiro A gente tá com 3.542 Eu acho que nesse episódio A gente podia fazer também uma reforma na casa, né? Ó Ele vai terminar de comer Daí eu quero que ele limpe o prato Ó Limpa Limpa o prato E depois ele vai limpar a pia Porque, né? Convenhamos A pia também mudisse E depois eu queria que ele tirasse o lixo Mas eu tenho que comprar uma lata de lixo Pra cá pra fora Então peraí que eu vou comprar uma lata de lixo E daí a gente já pode até ver Algumas coisas mais modernas Pra colocar na casa, né? Se bem que daqui a pouco Eu queria me mudar E tudo mais Mas, ó Quanto que é a lata de lixo? Nossa, 320? Não 165 Tá, vamos comprar mais cara, vai Não tem problema Não, é muito cara Não, peraí Peraí que tá muito cara Eu vou comprar essa aqui, então Não é bonita? Não Mas Eu acho que a gente não vai Modernizar a casa, galera, agora Eu acho que eu vou guardar dinheiro Pra mudar eles O que vocês acham? Eu acho que é mais legal, né? Mudar eles Do que ficar nessa casa Não sei Agora, como ele tá sozinho na casa Eu vou convidar a namoradinha dele Pra vir pra cá Galera, fiz aqui o David Convidar a Summer Pra vir pra cá, né? A gente tá sozinho na casa Por que não? Vamos ver se ela vem Ela vai chegar logo Uhul Cadê você, Summer? Enquanto isso eu vou mandar Eles vaziar o lixo aqui, né? Pra não ficar essa podridão Aqui dentro de casa E ela já chegou assim entrando, né? Já chegou e chegando Vamos lá Vamos alegrar o dia Vamos sufocar sobre vizinhos Gente, a Summer É bonita, hein? Ó Olha os olhos azuis Ó Mas ela não parece estar com uma cara Muito contente, não Então vocês estão percebendo, né? Enfim Conversa aí com ela Contar uma história engraçada Vamos lá Ele tá morrendo, né? Porque ele pode ser o pai Do filho da Amanda Mas vamos ver Ela tá tensa Discutir interesse Ele reclama da vida amorosa pra ela Vamos lá Compartilhar fotos Então ele vai começar a ser romântico com ela Ó, ele vai beijar E ela mal sabe A Summer não sabe Que ele tem um caso com a Amanda Que eles foram pra cama juntos, né? Então imagina se o filho da Amanda for dele Sério Vamos abraçar romanticamente Vamos lá Vai lá E depois eu quero que eles façam uma oba-oba Por que não tá rolando? Ó Se beijaram E Não dá pra fazer oba-oba por quê? Ué Uma escolha romântica Fazer pergunta audaciosa Não entendi essa De por que não dá pra fazer oba-oba Ela é jovem adulta Será que é porque ela tá tensa? Vamos paquerar Essa eu realmente não entendi, galera Vamos Mais escolhas românticas Mandaram um beijo Olha que estranho Eles não conseguem fazer oba-oba Não entendi o por que E vamos Sussurrar sedutoramente Vamos lá Mais escolhas românticas Sussurrar sedutoramente Deve ser um bug Que não tá deixando eles fazerem oba-oba, né? Ah, agora deu Oba-oba com Summer Eu quero que eles façam uma oba-oba, né? Por que não? Ó Lá vão eles Safadinhos Enquanto a Amanda não chega do trabalho, né? Ela tá trabalhando duro lá Coitada Grávida e trabalhando duro Mas ó Tá quase saindo pra uma vida Eu espero que ela consiga Tá, já fez o oba-oba Agora ele vai O que ele pode fazer agora? Acho que nada, né? Ó, eles estão bem E ó como a Sandra é magrinha Vocês viram? Enfim Ele vai fazer o que? Ele vai beber Um suco de laranja Tá bom, querido Pode beber aí Bebe Bebe seu suco aí Não, termina de beber Isso Termina de beber Ih, ela deu um beijo nele Ih E agora, gente Eu acho que ele vai pedir Namoro ela nesse episódio Não sei O que vocês acham? Ó, pedir para ser namorada Eu acho que ele vai pedir Pra ela ser namorada Ele foi pra cama com a Amanda? Foi Mas ele tem quase Ele tá achando Que o filho pode não ser dele Né? Pode ser de qualquer um Então ele vai arriscar tudo E vai pedir ela namorada A Summer nem desconfia, né? Que pode ser ele Eles vão pro encontro agora Eu vou mandar ele trocar de roupa Ó Ó, ele vai trocar de roupa Roupa formal Porque agora eles vão pro encontro Como é que ele ficou com a roupa formal Não, ele também ficou muito chique, né? Trocar de roupa Roupa de festa Então, vamos ver como é que ele fica com a roupa de festa Ó, pode ser Gostei E daí ele vai chamar ela pro encontro Olha que linda essa vista aqui Que eu trouxe eles Eles estão aqui na parte mais linda do parque E ele vai pedir pra ela ser a namorada dele Então vamos lá Ele vai dar um beijo apaixonado nela Beijo apaixonado Vamos lá Ó, vamos ver Uh, uh Meu G Galera, olha isso Olha Olha essa safadeza Vocês estão vendo isso? Enfim, ele tá aqui pedindo Vai pedir namoro, né? Ah, eu esqueci de mostrar pra vocês A Amanda foi promovida assistente médica Que ótimo, né? Porque assim a gente ganha uma caninha melhor Ela foi promovida aqui Ó, ele já beijou ela aí E daí agora eu acho que isso é mais delongas A gente já pediu ela no namoro Beijar seu par apaixonadamente Tá, isso a gente já fez Por que que não contou? Beijar seu par apaixonadamente Ah, contou sim Tá Ah, eles vão Ele vai pedir ela no namoro Mais escolhas Pedir para ser a namorada Vai lá, David Vamos lá, David Desencalha Lá vai ela Ih, ela aceitou Uh Ih Ih Ih, ela aceitou? Foi só isso? Summer acaba se tornando a namorada de David Aê Tá, e agora? Agora ele vai ser instigante Seja instigante com ela Vamos lá Ele vai ser instigante Ele vai Ser sussurrar Sedutoramente Sussurrar Ele vai oferecer a rosa Ó, ó, ó Galera, eles não param Olha isso Olha essa safadeza E ele vai oferecer a rosa agora pra ela Ó, ó Gente, eles não param O que que a gente tem que fazer? Sentar-se e conversar com seu par Tá, é fácil Ih, o que que deu? Ah, tá, a gente fez o objetivo principal do encontro Vamos sentar-se em conjunto Sentem em conjunto aí Eu quero que eles dêem um amasso Vamos beijar Beija 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 Summer Fazer esses sims ficarem brincalhões Tá Eles tão contando piada ali Vocês viram, né? Vocês viram? Ele vai depois dar amasso Depois ele vai contar uma piada Contar uma história engraçada E piada interna Vamos lá Ih, eles bugaram? O que aconteceu? Ah não, eles tão ali se beijando Se beijando no parque Ok Ó, ó, ó E eles não param Beijando a Summer Como se o filho da Amanda Pudesse não ser dele, né? Eita O David é um verdadeiro traidor Mas tudo bem Vamos lá, David Eu quero que eles fiquem brincalhões Será que eles vão conseguir? Ih, o David precisa ir no banheiro Tá, aguentando Ah, a gente já É medalha de ouro no encontro Ok, vamos terminar o encontro mais cedo então Porque a gente tem que cuidar da Amanda, né? Terminar mais cedo Ó, medalha de ouro ganha Agora a gente vai voltar pra casa Então galera, o David já chegou aqui Ele tá aqui conversando com a Amanda Eu dei uma medalhadinha neles Eu fiz as necessidades que eles precisavam Agora ele tá aqui conversando com a Amanda Ó Mas eu acho que eu vou colocar ele pra dormir Ela também tá bem cansada Porque ela foi promovida e tudo mais Mas também tá muito cedo pra dormir, né? Então eu vou deixar eles assistirem mais um pouquinho De TV Ó, até dar mais umas 10 horas da noite Por aí Vamos lá Eu creio que no próximo episódio vai nascer o bebê Porque tá aqui assim, ó E lá vai ser o terceiro trimestre Ih, ela tá doente Terceiro trimestre em 4 horas Ela tá doente Ela tá doente Vamos comprar remédio Comprar remédio Encomendar Imagina, uma grávida doente Não pode, né? Vamos comprar um remédio Ó, pronto Eu vou deixar ela aqui beber o remédio Ó, tomar remédio Ela não pode ficar doente Toma Ah, festa ótima na boate Não, não vamos na festa na boate Porque, né? Ih, ela melhorou? Ué, tá Agora sim ela melhorou São 8 horas da noite Mas eu vou mandar eles dormir já Porque eles tão morrendo de sono Então eu vou colocar os dois pra dormir Ó, eles tão muito cansados Então vai os dois dormir E eu vou encerrar esse episódio por aqui, galera Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, dá um joinha Comenta aí o que você achou Se inscreve aqui no canal Compartilha pra todo mundo Um beijão E eu fui!